Sabrina Alcides, pode me ajudar com um pouco de dinheiro no GTA? Eu não sei como fazer isso, porque a gente precisaria estar na mesma sessão. Se você estiver na mesma sessão que eu, dá um toque aqui que eu tento te passar alguma coisa. Mas você sabe que transferência de dinheiro, eu não sei se ainda é permitido, mas até onde eu sei, só dá para fazer aquilo que eu ganhei durante o dia de hoje só nessa sessão. Então não vai dar para te ajudar com muita coisa não. Eu devo ter uns 200 desconto mais ou menos assim. Acho que por aí, mas tem que estar na mesma sessão que eu. Aí é muita sorte. Vamos ver, contrato VIP, vazou na Elite. Tá, cópia recuperada. Tem que esperar, esse daqui não vai dar para fazer agora. Vamos ver de segurança. Proteção, recuperação. recuperação de relíquias. Eu já fiz esse, não já? 36. Extermínio de gangue. 38. Eu vou fazer extermínio de gangue. Mas eu não sei se eu já fiz recuperação de relíquias. Eu vou tentar, então. vamos lá. Porque aí a gente faz todos, né? Saia da agência. Vamos lá. Vamos sair da agência. Eu tô no telefone da minha mãe, sou seu fã. Obrigado por estar acompanhando, mas para poder passar a grana para você no GTA, você precisa estar na mesma sessão que eu. E eu, até onde eu sei, eu consigo transferir para você o dinheiro do jogo que eu consegui no jogo. Na mesma sessão, nesse mesmo dia. Vamos lá. Uai, quem foi que... Ah, tá. Eles trouxeram a minha moto para cá. Ah, esse daqui eu já fiz. É, aquela do... do barzinho, né? A gente morreu pra caramba tentando fazer. Vamos lá. Morri mais algumas vezes aí. Tequila lá. É porque tem muito, muita gente. Até a gente achar o colar, eu sei mais ou menos onde é que tá o cofre. Vamos lá. A mãe me disse que esses motoqueiros estão com as joias num cofre. Entra lá, acha esse cofre e depois procura a sequência dele. Esse bando de preguiçosos deve ter escrito a sequência. Tá, eles escreveram num bilhete. Eu entro por aqui já, não? Não, é outra porta. Ah, mas ele tá mandando aí por trás, né? Vamos lá. Ah, eles vão me receber a bala. Continuem vasculhando. Tá, eu tenho que achar o bilhete. Ele não tá aqui. Vamos ver se eu dou a sorte de algum deles virem pra cá. Vamos lá. Inventário. Colete. E... Lanches. Tá bom. Acho que já deu. Ah, o cofre eu já achei. O negócio é achar o bilhete agora. Tem um se movimentando ali. Não, velho. Não, velho. Não era aqui, não. Pronto, você já foi. Tem muitos deles. Você já foi também, bora. Se todo mundo for aparecendo assim, vai ficar fácil pra mim, hein? A sequência do cofre tá no bilhete. Aqui dá pra entrar? Dá. Aqui é a entrada. Não, não tá aqui. Não, não tá aqui. Não, não tá aqui. Não, não tá aqui. Pronto. 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 Aqui não dá para entrar, aqui também não, quem foi, quem foi? Tá, vamos procurar esse bilhete agora. Eu não lembro. Por aqui eu entro? Não, acho que aqui eu vou entrar. Ah, qual é? O cara do lado. Eu não consegui, bugou. Bugou na porta. Luiz, Gustavo, e aí? Tudo bem? Tudo tranquilo, cara, graças a Deus. Só quem não está bem são os caras que eu acabei de passar aqui. Vamos lá, já passei uma galera. É, aqui está o cofre, mas para acertar a combinação do cofre eu preciso do bilhete. E eu não lembro onde é que está esse bilhete. Aqui já foi todo mundo. Aí eu tinha entrado aqui. Aqui e aqui. Pronto. O bilhete, se eu não me engano, está por aqui em algum lugar. Ou não? Ah não, ele não está aqui não. É, ele fica sempre no mesmo lugar, mas ele não está aqui. Aqui eu não entro, então aqui para baixo não tem mais nada. Ah, ele estava por aqui, não estava? Da última vez? Tem muita porta isso aqui, velho. Ah, essa aqui é a entrada, né? É. Tá, então não está para cá e nem para lá, então... Não, ali eu já fui. Aqui também não está. Aqui é para sair por onde eu entrei. Cara, eu já descobri a sequência do cofre uma vez. O problema é descobrir duas, né? Eu não lembro onde é que está esse bilhete. Eu acho que eu já fui em todos os lugares, né? Tá, aqui também não está. Não, não é aquilo ali, não. Ele vai aparecer uma setinha verde apontando. Vamos ver. Ali é a saída. Aqui eu já fui? Aqui não pode. E aqui não pode também. Ué, então só tem aquela saída ali. Eu entro aqui. Não. Eu entro aqui? Aqui também não tem? Ah, então é lá mesmo. É, mas aqui embaixo eu já vi em tudo. Às vezes ela aparece depois, né? Porque buga. Ali eu não entro. Olha, eles não interagem com nada praticamente. Não quebra nem as garrafas. É, esse lugar aqui está eliminado, não vai estar aqui. Mas eu estou achando que bugou mesmo. Ali eu não entro. Só tem como voltar. Não. Se o X marcasse o lugar, era por aqui, né? Nenhuma dessas duas portas abre. E o bilhete também não está por aqui, que eu já fui. Eu não sei se dá para eu entrar aqui. Ah, pega a sequência do... Eu tinha que chegar bem perto, ó. Agora ficou em outro lugar. Pega aí a sequência. Agora é só voltar lá no cofre e abrir. Vambora. Pegar o colar. Ah, já entrou mais gente, ó. Parece que tem um atrás de mim aqui. Pega o colar, beleza. Arma na mão, né? Por favor. Tem como sair por aqui? Tem. Vamo lá, eles vão vir em moto, não vão? Caramba, tem muitos de vocês, hein? Pronto. Eventualmente vai vir mais um motoqueiro ou outro, mas... Calma aí, vamos pegar aquele dali que está mais fácil. Como é que a cara ainda está viva? Vocês vão acabar me matando. Pera aí. É, vocês vão ter que sair da moto para poder vir aqui. Chega de uma pirueta ali. Calma aí. Calma aí, deixa eu botar um coletezinho aqui, né? Ah, depois tem que comprar mais também. E lanches também. Ah, não. Esses dois aqui não... Não dão nada para mim, não. Vamos lá, tem que levar o colar para a agência. Se não, não consegue a grana, né? Fazer o serviço completo. GTO online no PC precisa pagar? Precisa, infelizmente. Eu não vou destruir os coleguinhas, porque eu não quero que eles me destruam também. Vamos lá, vamos entregar o colar. Olha aí. Toma aí o colar. E vamos dar sequência nas missões aí, Franklin. Para de esperar. Fica enrolando demais, né? Ei. Ei, veja isso aí. Eu e o advogado passamos um tempo de boa qualidade de qualidade juntos. Que isso? Torturou o cara. Ei, eu disse qualidade, não quantidade? Olha, cara, nós temos que parar essa aução de acontecer. E agora nós temos uma forma de limpar. Apenas vai voltar e logue quando você está pronto.